Gente, mas o que eu queria falar agora é o seguinte, eu tô, eu tô, a gente, final de ano a gente tá recebendo vários amigos aqui em Nova Andradina, aqui da região, eu queria fazer um registro especial, é o meu amigo Lemir Carvalho, já tá aparecendo aqui na live, tá aqui, vou falar com ele daqui a pouco. O Lemir Carvalho foi, é, foi vereador aqui, que anos que foi mesmo, Lemir? 96 a 2000. Aí já respondeu rapidão, então, nos anos 96 é 2000, foi vereador aqui em Nova Andradina, aí tentou o segundo mandato, não conseguiu, mas ele tem um trabalho, um trabalho muito grande feito aqui na cidade, conhece muitas pessoas, ele trabalhou aqui na, na usina, o Lemir também, é, o Lemir também veio pra trabalhar na fazenda Primavera, é, veio monitorar aqui no início dos anos 80, é, aí vou perguntar pra ele, ô Lemir, é, você chegou aqui em Nova Andradina, aqui na região, ao mesmo que ano? Cheguei aqui em Nova Andradina no ano de 1983 pra deixar trabalhar na destilaria Nova Andradina, antiga usina Chavante, onde eu trabalhei por 14 anos, e depois a própria diretoria da usina me lançou, é, no, na área política, né, onde eu tive o mandato, e tive uma empresa aqui também de prestação de serviço a Lema, eu, e depois fui convidado pra ir trabalhar com o senhor Geraldo Lima, em Cráudia, na fazenda Rio Azul, e lá voltei novamente, é, pro ramo de suco alculeiro, viu, ao qual estou trabalhando até hoje, mas eu vim passar o final de ano aqui em Nova Andradina, que é uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade que eu aprendi a amar, Nova Andradina, viu, tem alguns serviços prestados aqui, aqui tem meus familiares, tem meus grandes amigos, quando eu fiz visita, hoje estou fazendo visita com meus amigos, isso aí eu, tem uma cidade que a gente tem o prazer de andar por ela e ver, ver o seu desenvolvimento, eu ver o que os administradores fizeram por ela, tá, e é uma cidade que dá o prazer, dá o prazer de a gente vir aqui e ficar alguns dias, eu, cada três meses, quatro meses eu visito Nova Andradina. Eu gosto de pescar, quando eu venho aqui, eu venho só pra pescar ali no Ingeno, que eu adoro muito, mas é muito bom, é muito bom ver essa terra querida. Então, é interessante, você teve tempo, você visitou vários amigos aqui, teve tempo de visitar algum ponto aqui da cidade que você gosta? Não, ainda não, eu fiquei mais com esse problema da Covid, a gente tá se olhando mais, né, mas eu quando venho aqui, tranquilo, eu gosto muito de ir pro lado do Rio Viema, Rio Paraná, no município de Bataipurã, que Bataipurã é uma cidade que tem um potencial muito grande turisticamente, né, tá, e como eu gosto muito de fazer minhas pescaria aqui, tem meus parceiros de pescaria aqui, de vez em quando eu venho aqui só pra fazer uma pescaria quando tá aberto e visitou os amigos, entendeu? É, a nossa região, né, é uma região muito rica, né, é muito rica em ecoturismo, né, eu acho que precisa ser um pouco mais explorado, mas tá de parabéns, tá de parabéns a região, entendeu? O desenvolvimento, né, o desenvolvimento vem, né, com o passar dos anos o desenvolvimento vem mesmo, entendeu? Então, eu acho que tem um potencial muito grande para os dois municípios aqui da região. Você falou que veio trabalhar na usina Chavante, que foi a primeira a se instalar aqui, uma das primeiras. E agora, como é que você vê, por exemplo, Mato Grosso do Sul teve um boom na área sul-cacoleira. Você vê, chegou aqui agora a Decoagro, a Laguna, outras empresas. Você vê, é interessante, se aí você acha que tem que haver, assim, mais diversificação. Um abraço, Patrícia, Patrícia Miriam, um abraço, obrigado por estar assistindo a nossa live. É, é verdade que tomou o espaço da pecuária, né, e gerou emprego, entendeu? Porque Nova Andradina cresceu, tem que ter fábrias, indústrias para gerar emprego, entendeu? Agora, Nova Andradina é uma cidade que tem frigorífico, tem usina, entendeu? Tem várias empresas, entendeu? Eu acho isso aí muito interessante, né, que a gente é do ramo, é muito interessante, entendeu? Para os municípios, porque é muito triste, né, você ver um pai de família desempregado. E o que eu estou vendo aqui é que o desemprego em Nova Andradina não é esse volume que assola o nosso país, entendeu? Isso daí, Nova Andradina está de parabéns, entendeu? Ganha todo mundo, ganha o comércio, ganha o executivo, ganha tudo, entendeu? Aonde tem emprego, a miséria tem medo de chegar, entendeu? Está de parabéns a cidade. Eu trabalhava muito em parceria, né, com os outros vereadores, junto com o meu amigo Rui Lopes, né? Aí nós já fomos, levamos vários produtores já no Paraná, fazer visita em sua agricultura, na minha época, entendeu? A gente estava correndo muito atrás desse processo aí. E a gente tinha um apoio muito do nosso saudoso José Crente, também, que nos ajudou muito para a gente se... Eu sou o Rui, corremos muito atrás do projeto, para que esse anel viário se tornasse realidade. Na nossa época, foi o agente que iniciou essa história desse anel viário, foi eu e o senhor Rui Lopes. E nós já fomos tirando várias vezes em Campo Grande e várias vezes em Brasília, junto com a senadora Marisa Serrano, deputado do Fernando Fraga Verzi, na época, para a gente tentar viabilizar isso aí. E foi na gestão do Raxioc que a gente se concretizou, entendeu? Mas a gente se orgulha de ter feito muitas coisas pelo município, entendeu? E a gente chega hoje e vê que é uma cidade pobre, entendeu? E ela tem, eu, a característica mesmo da capital do Vale do Rio. Obrigado, Renor Lindo, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo, e aos meus amigos do Nova Andrade Nesse. Tem muitos ainda que, de hoje para amanhã, nós fazemos visita, tá? E que Deus nos dê saúde e proteção nos anos de 2021, entendeu? Que seja melhor do que o 2020. E tem muita família que sofreu muito, apresenta com seus colegas, amigos, entendeu? E uma boa tarde para todos e fiquem com Deus.